e aí galera depois da alguns dias parado sem poder trabalhar mais ou menos aqui no chiqueiro graças a deus eu vou começar a pregar o resto da madeira eu acho que hoje dá pra mim é terminar como vocês sabem naqueles primeiros vídeo a essa primeira parte que eu filmei eu aprendi naquela por trás ali ea preguei quase nessa parte toda e esse aqui também quase daqui para dividir aí eu tive que fazer ali um uma gambiarra para prender os pintos aí hoje eu quero terminar todo dia pregar tudo aqui e depois passar as boca pra cá vou ver como é que eu vou fazer aqui que eu tirei esses picos daí vou colocar provavelmente nesse aqui ó provavelmente nesse e como vocês sabem eu disse a vocês aqui essa água descia pra cá descia pra cá mas com eu tinha que fazer essa aqui aí eu tampelhar o cano e quero que a água vá pra lá tá vendo que nem os outros só que eu vou ter que ter esse ponto aqui por causa que toda vez que ele mije a água ficar de parada o misto ficar de parada aí não desce com a caída pra lá não tem aí depois eu vou fazer o piso aqui para dar uma levantada aqui no piso né para pago descer para lá e por enquanto vou tirar os portais e bota os pintos aqui os que não vão coisar não vai morrer não vai acumular água aproveita vou passar os porro pra aqui vou passar passar ou elas pra aqui ou vou passar ela lá para o outro alentar as cinco porra lá eu tô pensando aqui como eu vou fazer direitinho é isso aí deixa eu cuidar aqui pra pregar essa madeira hoje se deus quiser e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. essa parte aqui tá tudo terminado aí conseguir aí eu a plegana é mais ou menos condições de dois centímetros uma tábua da outra que é para que eu não consiga passar o focinho pela senhora sair comendo a tábua e se passar o focinho acaba arrebentando agora vou você errar estava agora a altura dessa tábua aqui essa base tem a máquina aqui em tratar com disco um pouco cego já que eu trabalhei bastante com ela já serrando madeira acabei torando alguns pregos sem querer mas ainda dá para serrar agora vou serrar elas aqui para partir para o outro lado o pó da madeira encheu a lixiga pegou fogo ele tá pegando fogo ali no do pozinho tirar para continuar o serviço olha aí galera como ficou aí ó acabei de terminar aqui como vocês viram o pozinho ali na da madeira acabou pegando fogo ali na maqueta mas foi sem muitas consequências como vocês podem ver aí ó fica testado dessa vez eu caprichei bem mais do que da outra vez essa vez ficou bem mais caprichado ele teve umas pata ainda ficou um pouco mais alto mais baixo mas se você tiver um capricho mesmo caprichar bem direitinho você foi o caprichoso porque eu não sou muito caprichoso e e também estou com muito tempo a caprichada é mas ficou bom acho que ficou bom aí em breve quando eu terminar tudo mas para frente eu quero dar um banho de óleo olha queimado na madeira toda para prolongar na vida da madeira que a madeira vai molhar né ela tem que falar de vez quando aí molha aí dando um banho de óleo vai dar uma prolongada melhor na madeira pronto vocês podem ver tá quase tudo pronto graças a Deus já pregui quase tudo só falta essa parte aqui agora só falta essa parte e as portas né e a coberta mais pouca coisa mas eu se Deus quiser eu termino aqui vai ficar faltando só fazer as portas e fazer o telhado as portas eu acho que eu consigo fazer é aí cinco portas num dia que é assim que pode que vai levar porque tem uma duas portas em cada um tá vendo é para ficar mais fácil o manejo de um chiqueiro para outro eu deixei uma porta no meio aí tem as três de uma coisa e mais duas no meio aí um dia eu consigo fazer as cinco aí fica faltando só o telhado e um dia também eu faço o telhado é isso aí deixa eu continuar aqui prega esse resto aqui pronto galera finalmente vamos dizer que tá tá quase pronto né não tá pronto ainda não tem faltar as portas faltar as portas aí e falta o telhado né eu vou colocar a madeira assim mais pular de dentro por causa se a porca empurrar ela não vai soltar ainda porque se eu ela forçar lá para cá maioria das vezes a soltar e ela por onde lá para cá já que tá pregada lá não vai soltar ainda é muito difícil soltar até agora né já faz quase um ano já que o chiqueiro tão pronto quase um ano mais ou menos é só arrancar a porta uma vez é duas vezes que digo porque eu deixei um pouco aberta aí ela queria sair e acabou empurrando aí quebrou a porta mas o resto tudo tranquilo graças a deus tá segurando bem bonito assim por fora não fica não né não fica muito bonito por fora mas porém fica bom vou ver como é que fica aí ó depois passar um óleo preto aí o queimado fica bonito vai vai ajudar e vai ficar até mais bonito eu vou tirar esses pintar aqui fazer o local pra eles fazer a limpeza aqui e agora só falta as portas se eu vou começar a fazer as portas hoje ou se eu vou fazer ela depois acho que agora vou começar a botar a comida para eles depois eu faço as portas se eu quisesse colocar pouco aqui hoje já podia colocar já só era colocar um palito em cada porta dessa aí amarrado e botar isso pra mim só e ficar sem telhado né mas só quero colocar mesmo quando tiver tudo 100% pronto se deus quiser sim aí também avisando é a ferramenta que eu uso aqui mais é o martelo não é como se sabe o martelo é essa aqui é uma serra e a maquita lembrando você que não tem habilidade com maquita beleza é só para alguém usar é só alguém usar se for usar também use os equipamentos de segurança é luva óculos eu não uso aqui que eu sou meio teimoso mas e também toda vez que eu vou com é lá no na matéria na casa de construção eu me esqueço mas quando me lembrar vou comprar um óculos e uma luva para usar a maquita e o disco eu uso esse disco aqui esse disco aqui é melhor e aquele que aquele outro que tem que fazer com gente vem assim isso aqui não dá papo nenhum e corta bem isso aqui já fez chiqueira tudinho eu fiz só conta com esse disco aqui e ainda corta bastante já torei bastante prego e ele tá rendendo e toda vez que eu paro toda vez que eu vamos lá ser um pedaço aí não vou serra agora só serra depois eu já tira ela da tomada já o que que não é necessário né o joão é meio é meio bagunceiro se eu vou deixar na tomada pode mexer aí pode até acabar se machucando é por isso que eu deixei lá fora da tomada é isso aí galera tá quase pronto graças a deus foi de jeito aí a gente passou umas duas horinhas para terminar esse resto que faltava ainda sobrou bastante talba ainda agora já que sobrou vou deixar para fazer a as portas as portas em questão de eu acho que um dia eu faço as cinco que é assim que aí demora um pouco acho que um dia eu faço elas e nenhum dia eu faço o telhado eu tenho até o dia 20 mais ou menos no máximo para colocar isso para aqui até o dia 20 agora vou fazer eu vou pegar os palos que tem ali vou fazer um um chiqueiro para o espírito direitinho é um improvisado também né por enquanto vou tirar daqui e aí aqui ó meu Deus eu vou tirar essas porca daqui por causa disso aqui ó que a água não desce por enquanto aí eu vou colocar as galinhas aqui vou limpar e vou colocar as galinhas aqui que é mais mais é mais largo colocar as galinhas aqui e depois que eu soltar as galinhas eu faço piso aqui mais ou menos aí ele levanta uns dois ou três dedos para a água descer aí eu vou colocar lá para onde estão as outras porca vou trazer três daquela botar aqui um em cada um chiqueiro as que vão sair primeiro aí vou deixar duas lá no chiqueiro onde estão as galinhas e essas daqui vão para o chiqueiro que eu disse lá onde estão as outras cinco porcas devagarzinho porque eu vou organizando aí depois que soltar as as galinhas aí vai ficar tranquilo eu boto o barrão em um boto o barrão em um sozinho e deixa as porcas em outro sozinho ele traz aqui o mais rápido possível senão aqui a gente vai estar com problema de casco tem que tirar daqui e também quando eu terminei isso aqui ó aí eu vou fazer essa cerca fazer essa cerca aqui todinha no arame fazer uma cerca aqui assim fazer uma coberta aqui e soltar o barrão vai ficar provavelmente mais aqui vai ficar mais aqui o barrão e quando ela só tiver para parir só tá aqui prendo o barrão e soltar as porcas aqui esse aí galera esse foi o vídeo aí a quinta parte quinta parte aí da construção do dos novos chiqueiros graças a deus foi concluída agora só falta a parte que é fazendo as portas e a sétima parte que é fazendo o telhado e a oitava é já colocando os pontos se Deus quiser aí eu vou fazer uma playlist e vou colocar todos os vídeos do primeiro vídeo até o último vídeo beleza quem quiser acompanhar colocar a playlist aí tem quem não foi inscrito já peço que se inscreva lembra não paga nada para se inscrever beleza não paga nada e se inscrevendo ajuda bastante o canal deixando um like é compartilhando aí com os amigos na rede social já ajuda bastante seguindo no Instagram também ajuda bastante no Facebook e é isso aí galera e também pedir desculpa aí na na demora de responder os comentários e de responder usar porque nem você sabe aqui ó correria tá grande não posso parar porque se chegar os dias delas da cria e não tiver o chiqueiro pronto a bocada vai ser feia e mas em cinco porcas tudo prendo um espacinho pequeno e parei pelo menos um ou duas nesse espacinho pequeno aí a bagaceira vai ser grande né e cada um entendo o seu espaço aqui vai ser bom é isso aí deixa eu cuidar agora e até o próximo vídeo se Deus quiser é isso aí 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 Obrigado.